Pois muito bem gente, falando da PM do Amapá, a gente tem uma notícia aqui que eu trouxe para vocês, que eu vi ontem para vocês no jornal Boa Noite Concurseiro, eu quero apenas comentar porque a gente teve agora conversando sobre o concurso do PM Amapá, fotos da prova divulgadas serão investigadas. Eu quero só trazer à luz que eu tenho falado em todos os concursos, basicamente é assim, tá? Meu nome é Marlon Ribeiro, sou um mistério dos concursos, deixa seu like para você não perder um vídeo comentado, eu faço três vídeos por dia e mais um Boa Noite Concurseiro aqui. Então são praticamente 100 vídeos por mês falando de notícias de concurso. E aqui eu acompanho há mais de um ano e três meses todos os concursos policiais que nós tivemos, concursos de tribunais também, concursos administrativos os maiores, Caixa, TJ, também Tribunal, Banco do Brasil, todos nós acompanhamos. E o que eu digo para vocês nos concursos policiais? Não sei por que, gente, a gente tem esse pequeno problema que as pessoas tentam fraudar os concursos policiais mais do que outros concursos. A gente sempre vê os concursos que tem uma tentativa de burlar com ponto eletrônico, de fotos, de imagens de provas e todos os últimos concursos nós temos algum fato, alguma denúncia nesse sentido, de que olha, o candidato teve acesso. Eu menciono da Brigada Rio Grande do Sul, Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que a gente teve, acabou o concurso praticamente, está sendo homologado o final aqui, quem foi aprovado, né? Tivemos aí 2.200, 2.300 aprovados, que eram para ser 4.000, né? Não conseguimos o número de vagas. Mas o que aconteceu? Na primeira, dois dias após a prova, surgiram imagens dizendo que pessoas mexeram no celular, tiraram fotos da prova, várias denúncias no Ministério Público, até os aposentados, né? Os praças, acho que se chamam, aqui da Polícia Militar, fizeram um pedido para que investigasse a fundo as irregularidades, para que, se possível, até anulasse a prova. E dois dias depois, a empresa Fundatec garantiu que tudo estava regular, que foram identificadas as questões pontuais de algumas irregularidades excluídos dos candidatos. Então, por isso que eu trago aqui, nós temos uma notícia do concurso da PM Amapá, fotos da prova divulgadas serão investigadas, tá? É uma notícia, porque foi solicitada uma investigação após as fotos em redes sociais, né? Divulgadas do concurso da PM Amapá. Sendo que você não poderia sair sem a sua prova, né? No dia 17. Então, os fiscais que trabalham também podem ser responsabilizados por crime em função pública, né? Basicamente, é essa notícia, é isso que está sendo dito, que está sendo investigado essas fotos, tá? Sendo que os candidatos serão excluídos, né? Os que fizeram isso. Então, basicamente, o que aconteceu aqui na PM do Amapá? Aconteceu muito pior, acho, na PM de Goiás. Foram várias denúncias e, mesmo assim, está andando o concurso e lá se manteve o cronograma. E aqui é a mesma coisa que um comunicado, né? Que o governo estadual ressaltou que a banca organizadora irá reforçar a segurança, né? Para as próximas fases e que o cronograma será mantido. Aqui eu trago não o que é justo o que não é justo. Eu trago para vocês informação. É o que você precisa de informação. Então, eu trago para vocês, analisando todos os concursos policiais que nós tivemos em um ano e três meses, tá? Eu não me lembro de um concurso que tenha sido anulado, a não ser o concurso de Alagoas, que foram três concursos anulados por compra de gabarito, aonde uma pessoa foi presa em flagrante confessando que tinha comprado o gabarito da prova e depois foram identificadas cerca de 40, 50 pessoas que compraram esse gabarito por 40 mil reais cada um. E o primeiro momento foi anulado e depois aconteceu o quê? Foi dado o andamento às investigações e, teoricamente, se conseguiu identificar os fraudadores e voltou o concurso apenas excluindo cerca de 40, 50 fraudadores. Então, veja que para anular um concurso não é bem assim. Então, por isso que eu digo aqui, nem fumaça a gente tem aqui. Tem, assim, um pontinho, uma faísca no chão no concurso da PMMAPAC. Eu vejo que não muda em nada, nada mesmo. A chance aqui é quase zero de que aconteça alguma suspensão do concurso, alguma anulação de alguma coisa. Não, tá? Não deva acontecer isso. Nós tivemos o concurso da PCDF também, um concurso enorme no Distrito Federal, que teve um candidato que conseguiu tirar a foto da prova, na hora da prova, às duas e pouco, conseguiu tirar e compartilhar em 15 fotos, foi excluído e, mesmo assim, não foi anulada a prova porque se entendeu que não houve vazamento que prejudicasse a prova. Então, por isso eu trago essa questão apenas para informar essa notícia aqui. A gente está ciente, vai ser investigado, é o mínimo, né? Tem que ser investigado para verificar se há uma prova contundente. Então, eu acredito que vai ficar apenas na investigação, a minha opinião. Se você acha que não, coloca aqui. Se você acha que sim também, coloca aqui nos comentários e acompanha aqui o Ministério do Concurso para a gente poder trazer também o que você pensa, né? Daqui a pouco amanhã eu já comento o teu comentário aqui sobre o que você pensa dessa questão aí da possível fraude, né? Fraude e irregularidade, né? Irregularidade de tirar foto da prova, tá certo? Um grande abraço, Deus no controle sempre. Um grande abraço, Deus no controle sempre. Obrigado.